E o que é melhor em Pelotas do que no Rio, cara? Pô, cara, eu fui de janeiro, eu sou suspeito, né, cara, eu só não moro no Rio porque eu acho que pra minha profissão, eu sou militar, pra minha profissão é complicado morar lá por questão de segurança, entende? Ainda é, assim, então, mas eu ainda tenho plano de morar lá, a gente tem que me expor, eu também gosto muito, a gente tem... Mas não sabe se vamos fazer isso ou não, mas enfim, cara, no Rio tudo é melhor, em Pelotas eu não tomo Antártica, no Rio eu tomo Antártica, e Antártica no Rio fica boa, em Pelotas não dá dor de cabeça, entendeu? É a água, tu acha que é a água, não sei, velho, não sei, em Rio de Janeiro a vibe é diferente, sei lá, eu não sei que lugar pra mim é um lugar diferente, entendeu? É um lugar mágico, assim, eu sei que tem os problemas de violência, mas eu acho que é super dimensionado também, muitas das vezes. Com certeza. Eu acho que a mídia bate muito nisso, e coisas que acontecem em Pelotas também, que não tem a mesma proporção, por exemplo, mas ainda, pra mim, ainda é um pouco perigoso, né, eu não tenho, pô, eu moro em Brasil, então aqui a gente tem segurança pra sair, pra chegar, sabe, então eu tenho estrutura. E no Rio, hoje ainda não tem essa garantia. Mas o que é melhor no Rio do que em Pelotas, porque no Rio, ah, em Pelotas eu vou te falar só os amigos, amigo e família. De resto, o Rio é melhor disparado, assim, fora amigos e família, não tem nada pra dizer. É que o Pelotas, o Rio Grande do Sul, eu moro em Brasília há quatro anos, tô voltando, do Rio Grande do Sul, para os amigos, para a família, por tudo, porque fora isso, eu amo minha cidade, mas poderia ir ao jogo do Brasil de vez em quando, quando fosse pra ver a família, mas pra morar no Rio, morar no Rio, o jogo é Flamengo, é cerveja, é homem de samba, é uma vida diferente, né, cara. É isso. Cara, ah,